Opa Filmes 24 horas com você Galera, um alôzão aí por Sombra Filmes aí no sul do nosso país aí mostrando tudo que há em off-road, pensa no caboclo arretado hein? Olha, esse vídeo aqui não é um vídeo de trilha, mas é um vídeo que tu vai ver que o teu carro pode fazer o que você quiser fazer com ele Ele não precisa ser tratado a pão de ló, então ele obedece o que você quiser, se quiser ferrar ele, meter na água, meter num barro, você que sabe, o carro é teu Mas você pode também viajar, curtir, então o nosso carro é livre, ele faz, ele tanto tá na trilha, na areia, no barro, na grama, como também nas UBR Dessa vez, vamos fazer uma viagem aqui do Rio Grande do Sul aqui até Minas Gerais, mas vai ser por etapas, então esse aqui vai até Santa Catarina Quando nós for passar pro Paraná, vou fazer um vídeozinho do Paraná até São Paulo, e depois de São Paulo até Minas Gerais Pra não ficar assim muito grande o vídeo, eu acho que vou fazer isso, ainda não sei, então vamos olhar esse vídeo da ida E a volta é outros 500, a volta foi uma trilha quase, beleza? Vamos lá então, vamos curtir isso aí E tudo que você vê, não veja procurando defeito, veja procurando coisas boas que você vai encontrar Então quem curte estradas, trilhas e viagens, possivelmente venha a gostar, ou não, beleza? Obrigado Música 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 Aqui é o Pedagia 2,70 Música Nós estamos aqui próximo à Praia da Piera Música 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 Enciada do Brito Florianópolis Música Música Florianópolis Música Assim é de carro. Auto-móvel, 2,70. Esse aqui é o... Terceiro pedágio. Mentira! Esse aqui é o quarto pedágio que a gente paga. É Porto Belo. Esse túnel é entre Itapema e Camboriú. O túnel é o Morro do Boi. É claro que o Boi já não existe mais, né? Música Camboriú! Olha ali, caramba! Essas motos que não é, caramba! De novo ali, ó! Nós mesmo! Quinto pedágio. Ainda em Santa Catarina. Agora é o sexto pedágio. Ainda em Santa Catarina. Música É... É o sétimo pedágio. Sétimo pedágio. Agora já no Paraná. O primeiro do Paraná. Música 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 E aí ó, caminhou a 100 por hora. Mais um pedágio. Eu não me lembro se é o oitavo. É o sétimo ou oitavo? Acho que é o oitavo o pedágio. Ou nono, gente. Ah, vamos fazer bem que é oitavo. Tá, me dizia agora. Acho que é oitavo ou nono o pedágio. Pedágio, trans e dez automóveis. Multifleta, 1,55. New Mexico Nevada Down the West Coast Colorado, California Down the West Coast Down the West Coast New Mexico Nevada Down the West Coast Registro Pedágio 1310 Cara, esse deve ser o décimo pedágio Décimo pedágio Olha aqui, mais um pedágio Deve ser... Décimo... Décimo segundo Vou furar aqui, vou sair aqui Mas deve ser décimo segundo pedágio Mais um pedágio aqui É 11 ou 12 Tô bem perdido mesmo Mas é mais um pedágio Acho que de 50 e 50 km aqui em São Paulo Tem um pedágio na rede de Pittencourt Olha, tinha mais um pedágio na rede de Pittencourt Antes de São Paulo Tchau 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 Mais um pedágio, eu acho que é o 14 ou 15 Agora na Via Dutra Seis de 15 Finalmente Nos livramos de São Paulo E não aconselho ninguém a viajar da São Paulo Por favor Isso aqui é um inferninho Quem vinha de São Paulo Já sabe Vai durar a barriga Mais um pedágio Agora é 6 e 30 Os carros Paga 6 e 30 É o segundo da Dutra Eu acho que este ano é o terceiro O último foi 3 e 50 O último foi 3 e 50 Isso aqui é a rodovia Dutra Isso aqui é a rodovia Dutra Rumo aqui ao Rio de Janeiro Na Dutra Automóveis 14 e 40 Moto 7 e 20 Comerciais e eixo 14 e 40 Caraca meu Aparecida 14 Rio de Janeiro 255 Roseira Música 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 Aqui ó Décimo oitavo pedágio Dezoito pedágios E aqui é 14 e 40 Estamos ainda na Dutra Música 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 Aqui é Volta Redonda Eu estava sempre no centro da cidade Música Vamos para a barra do Paraí Música Nós acabamos de sair da Régio, da Dutra e entramos numa rua aqui, estamos no interior indo para Três Rios e olha só, primeiro pedágio fora da Dutra, R$ 7,00, olha só, 19 pedágios até aqui, 19 pedágios, isso aqui é R$ 7,00, R$ 7,00, mais um pedágio, eu acho que é 20 ou 21 pedágios, antes de Três Rios, mais um pedágio. 21 pedágios, agora é 12 e 40, 21 ou 22, agora já não me lembro mais, acho que é 22, acho que é 22. Bom dia Sombra, Sombra Filmes 24 horas com você. Hoje eu não tenho hora